Hoje, nessa data 9 de dezembro de 2022, os senhoras e senhoras encerram mais um ciclo na vida de vocês. E nós, todos nós que participamos desse processo de formação dos senhoras e senhoras, ficamos imensamente gratos com o resultado. Então, o céu, a morte desse senhor! O moral em vibração! O moral em vibração! Passamos por diversos desafios, diversos concorrências, mas nunca abandonando o companheirismo. Ninguém fica pra trás! Fica aqui, meu abraço de coração. O capitão Eduardo Alves Pereira Filho, que foi, além do comandante, foi aquele que sempre procurou fazer com que vocês pudessem ter melhores condições dentro da escola. Nossos professores, nossos servidores, nossos policiais militares. Meu forte abraço! Fiquem todos com Deus! Muito sucesso! Fiquem todos com Deus! Fiquem todos! Fiquem todos! Fiquem todos! Fiquem todos!